Pode dar um play, ó Eu vim fazer a subscrição Numa turma super bacana Que é o terceiro ano lá, né E por incrível que pareça A gente tava tomando umas músicas aqui E apareceu aí Um chocalho de feijão Vamos fazer um risco com eles aí Certo? Tá todo mundo aí com chocalho? Sim! Vamos lá, vai seguindo a batida do trono Todo mundo na mesma batida, tá? Um, dois Vamos lá! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tinha, tinha e dura Quanto aí, vai, vai Vai, vai, vai Mãe, vai, vai Mãe, vai, vai Co future! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Hãi, tinha e dura Vamos, vamos!